Ah, aqui ó, nesse vídeo, no vídeo que eu fiz, que eu botei ontem no ar, né, botei hoje, hoje de manhã, taxação do PIX, né, quantas empresas podem fechar, né. Cara, eu vi muitas pessoas, eu vi muitas pessoas falando que é apenas 89%. Cara, eu vi muitas pessoas falando que era 0,89%, né. Não, André, mas é só 0,89%, tu tem que entender, André, que é só 0,89%. Tinha algumas pessoas comentando, né, da taxa do PIX, que isso não vai fazer com que as coisas fiquem mais caras, porque é só as empresas que vão pagar, porque os bancos já tem muito lucro. Aquele discurso socialista maluco total, né, cara. E não, cara, vocês precisam lutar 0,89%. Pode parecer pouca coisa. Vamos fazer aqui 0,89%. Vamos pensar aqui que a minha empresa, minha empresa quando estava nos meses bons aí, a gente faturava entre 750 mil a 1 milhão de reais, tá. Vamos botar 750 mil vezes 0,89%, tá. Dá 6.675 reais. Esses 6.675 reais eu posso, sei lá, cara, contratar dois funcionários, eu posso pagar um aluguel maior em algum lugar, eu posso fazer um monte de coisas, correto? E aí você pensa assim, não, mas são somente 6.670. Beleza, 750 mil dividido por 3,5. A média de um PC gamer, assim, há dois anos atrás era 3.500. Eu tenho que vender 214 computadores, né. Então eu tenho que dividir 6.700 dividido por 240 computadores. Dá 31 reais mais caro em cada computador. Entendeu? Só que tu tem que pensar o seguinte, é 0,89%. Isso não é nada. Muitas vezes vocês vão pensar que não é nada. Só que o meu fornecedor vai pagar 0,89% no dinheiro que ele está mexendo. A peça vem pra mim. Eu vou pagar 0,89% é um imposto em efeito cascata, galera. É um imposto em efeito cascata. O cara que plantou o arroz vai pagar 0,89% pra comprar as coisas deles. O cara que pegou e processou o arroz, 0,89%. O cara que embalou o arroz e não sei o que lá, 0,89%. Daí ele manda pra distribuidora, 0,89%. Aí ele manda pro mercado, 0,89%. Aí chega na tua casa, 0,89%. E eu falei, caralho, meus irmãos, vocês não entenderam? Que der um imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. E toda vez que ele recalcula em cima, não é 0,89%. Porque ele já proporcionalmente cresceu mais. Daí 0,89% passa a ser 1%, 1% passa a ser 1,2%. E quando tu vê, aumentou 7% o valor do teu arroz e tu não sabe por quê. Aumentou 7% o valor do teu arroz e tu acha que não é só por causa do 0,89%. E eu comentei isso num vídeo que eu falei esses dias. Eu falei, irmão, eu tenho a minha empresa há 13, 14, 12 anos, sei lá, mais de 10 anos. Eu tenho a minha empresa há mais de uma década. E todos os anos aumenta de 4 a 6 vezes os impostos sobre computador. E é sempre a mesma coisa. É 0,1%. André, era 3,4% foi pra 3,5%. Era 4,1% foi pra 4,2%. Ah, pô, ô meu, esquece isso aí, meu. É só 0,1%. Só que eu botava no papel lá, pô, aumentou 0,1% aqui, 0,1% aqui. Por que que não aumentou 0,2%? Eu tenho que aumentar 0,4%, 0,5%, 1% pra bancar 0,2%. Por quê? Porque vem efeito cascata a brincadeira toda. E aí eu abro esse meu vídeo aqui e eu vejo uma bovinada, eu vejo uma cambada de filhos de dois primos falando assim, não, isso aí é porque os bancos ganham muitos juros. Isso aí é porque os bancos ganham muito lucro. Eu falei, cara, o que que tem a ver, cara? Que quem vai pagar essa merda é você. Não, André, mas a taxa sobre empresa sempre existiu. Eu falei, qual taxa? Qual taxa que empresa paga de Pix aí? Porque, me desculpa, eu não pago taxa de Pix nenhuma. Sabe quem vai pagar esse imposto em última análise? A sociedade. É você que vai pagar o 0,89. Não, mas 0,89 não é nada, André. Mas, novamente, 0,89 realmente não parece ser muita coisa. Mas quando você bota na escala, quando você bota que tá vindo 5, 6 etapas até chegar em você e o preço do teu feijão ou do teu arroz vai aumentar 6, 7%, aí você não entende o porquê. Ah, não entendi, cara. Daí o que que eles jogam? Os empresários estão subindo o lucro do arroz. Por isso, CPI do arroz já. CPI do arroz. Porque na época do... Daí o Lula vem lá e fala assim, porque em 2012, porque em 2012 o arroz era 2 centavos. Agora é 4 reais. Isso é coisa de fascista. Entendeu? E eu falei, mano do céu, cara, quando? Pessoal, é 0,8, é 0,1, é 0,001%. Nós precisamos ficar contra. Você precisa ser contra. Ah, não, mas é só no pobre, mas é só no empresário, mas é só no rico, mas é só no preto, mas é só no cadeirante, mas é só nas bicicletas elétricas, mas é só no carro acima de 100 mil. É sempre a mesma desculpinha. E no final, quem paga tudo isso é você. No final, quem paga toda essa giromba, essa bola de neve que vem vindo, quem paga é você, meu querido. Ou você acha, ou você acha que eu vou tirar 30 reais por computador do meu bolso. Não, meu queridão, eu vou socar no PC, eu vou socar no cliente. Empresário nenhum, empresário não paga imposto, empresário nunca pagou imposto no Brasil. Empresário nenhum paga nenhum centavo de imposto. O empresário pega esse imposto e ele enfia no rabo do cliente dele, cara, todos os empresários sempre foram assim. Empresário não paga imposto, botem isso e eu acabei de vocês. Se aumentar o imposto XYZ 5%, eu aumento o meu produto 7, 8, 9, 10 para compensar aquele 5% e acabou. E quem pagou o produto mais caro? Você, seu idiota. É por isso que você, seu imbecil, aumentou 22 centavos no diesel, aumentou 22 centavos na gasolina, aí o pãozinho na padaria aumenta 10 centavos o quilo, aí tu não entende o porquê. Não, mas ué, mas tá fazendo pãozinho com gasolina? Seria louco, né? Tá fazendo esse pãozinho com gasolina? Mas todas as coisas, a farinha, a banha, todos os ovos, tudo que veio pra fazer aqueles pães, vieram como, cara? O Batman trouxe voando? Se bem que o Batman não voa, né? O Batman ia ficar meio esquisito, né? Com aquele grappling hook trazendo as coisas. O super-homem trouxe voando? O lanterna verde veio com um monte de coisa, um pallet de ovos e coisa e entrega lá na padaria, né? Tudo vem com negócio, tudo vem com gasolina, com petróleo, com combustível. Pobre não come diesel, né? Pobre não come diesel, cara. Então, galera, coloquem na cabeça de vocês, meu. Coloquem na cabeça de vocês. É só 0.1, é só 0.8, é só 0. alguma coisa. Não é! Essa bola de neve vai roubar vocês. Milhão, bilhão, trilhão. Vezes 0,89%. 11.570.000.000 por mês. 11.570.000.000 por mês. Vamos dividir por 30. 385.000.000 por dia. Só, é só 0.89%, André. É só 0.89%. Com muito amor. Com muito amor. Olha o coração, olha que coração bonito que eu fiz aqui. Dá uma olhada aqui, coração bonito. É muito amor. É muito amor. Abre a mãozinha. Abre a mãozinha. Baixa esse dedinho. Depois você baixa esse dedinho. Aí depois você baixa esse dedinho aqui, ó. Baixa esse dedinho. Aí você faz assim, ó. Porque sabe de onde é que vai sair esse 0.89? Chuta! Chuta aí de onde é que vai sair. E esses dados são do Banco Central, tá? É os dados do Banco Central, tá? Não tô tirando do meu cu esses dados aqui, tá? Não tô tirando do meu cuento. E aí você vai ficar sonicamenteатель śmazo. Ou realmente, você vai ficarốnge muito melhor. Isso aqui. Então eu vou fazer assim, ó. E aí eu vou passar aqui, ó.